Eu sempre sonhei em criar o meu próprio jogo Se essa é a sua vontade, agora pode se tornar realidade Aprenda a programar programando com a credibilidade de quem já está há anos nesta área Tenha um método de ensino no qual você aprende com clareza sobre tipos de variáveis, classes, funções e propriedades da língua de programação C Sharp Onde você vai compreender tudo de forma muito simples e prática Vai ser um verdadeiro boom de conhecimento Com este método de ensino, você já vai começar escrevendo seus próprios códigos E no final do curso terá criado seu minigame Essa é a hora de transformar suas imaginações em projetos reais Tudo isso com o selo de qualidade Netizado Game Studio Quem conhece, confia Já formei muitos programadores e agora chegou a sua vez Faça parte do mundo dos desenvolvedores Inscreva-se já O link vai estar abaixo do vídeo Fui riu Fui riu Fui riu Fui riu